No vídeo da manhã eu comentei com vocês sobre o anúncio das nossas atualizações sobre o balanceamento que teve o Money Gold e ele foi nerfado E já li alguns comentários, a galera normalmente revoltada, principalmente os fãs de Money Gold Que tem uma base muito forte da galera do Lost Canvas, dos personagens favoritos em tier list de favoritismo do Lost Canvas E ficaram decepcionados com o nerf, mas será que o nerf dele foi necessário ou não? É sobre nerfs e buffs na versão final que nós vamos conversar neste vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney De Sancti Awakened, embora Então pra quem ainda não viu a alteração do nerf, né, que teve aí o Money Gold Vou dar uma pincelada, né, porque eu já disse aí no vídeo da manhã Mas ele vai aumentar aqui o dano da sua skill 2, tá Que na verdade você ativa o plano dele quando você usa essa skill E no final da rodada ele ativa esse ataque aqui Aqui tá level 1, né, mas ele vai para um level máximo 12%, só que vai ser 13% no level máximo Não dá pra saber level 1 ao level 4 nas alterações como é que vai ficar Também aqui duas alterações na skill 4 dele agora, não, essa é uma alteração Essa é a outra alteração que ele teve, que é referente aos 15% pra ele gerar um fantasminha, né, no inimigo 20%, né, é 20% aqui e vai para 25% prejudicando o dano dele Porque vai ter mais vezes menos esfera do que deveria ter e assim vai nerfar o dano dele também E por fim, temos aqui o dano da sua skill 3, tá Que ele também foi nerfado, o dano, né, foi nerfado a cura e tal, que era 20% e 20%, né Vai cair aqui para 20% e 15%, tá certo Que é o dano extra por esfera em campo e a cura que ele vai ter por esfera em campo E aqui esses 25 também foi nerfado para 20% Que é referente à quantidade de bônus de PV adicional Que ele, a quantidade, né, que ele vai dar de dano adicional conforme o PV dele Então na verdade ele aumenta o dano conforme o PV Conforme a quantidade de esferas E ele vai ter uma cura que também aumenta conforme a quantidade de esferas Em resumo, é isso, tá Então foi muito nerf que ele teve Só para vocês terem uma comparação aqui Porque eu, ô Ney, você está surpreso com esse nerf que o Money Gold sofreu? Não, eu já estava especulando desde a semana passada Mesmo que eu trouxe o vídeo dele de expectativas do Money Gold para o meta, né Então, eu vou deixar esse vídeo aí também para vocês nos cards Eu falei, ele deve ser nerfado porque ele está causando muito dano mesmo nos duelos sagrados Ontem eu postei o vídeo, né, eu jogando com ele O vídeo deu um pouco mais de 20 minutos porque eu fiz 4 gameplays mais 2 replays Então teve bastante gameplay do Money Gold Não é fácil também causar um dano absurdo do Money Gold Mas o meta de cura favorece muito o Money Gold E estamos no meta de cura Também ontem, nas gameplays que eu fiz com vocês, deu muita albáfrica nas gameplays Sem ser replay, né Aqui, por exemplo, o cara não tem um albáfrica Então a gente tem aquele problema do albáfrica nerfar o Money Gold também Né, porque ele é um atacante em área, então sempre nerfa E o Money Gold, olha só como está nato, como ele Olha a quantidade de esferas O inimigo já tem ali, né, um, como é que fala Um curandeiro, mas enfim Já deu ali uma curada ao dano extra que vai aumentar no final da rodada Mas acho que vai ser pouca coisa, tá Então já coloquei 3 esferas ali em todo mundo Se o meu Money Gold fosse o primeiro a jogar Já seria kill, né, mas não foi o caso Acho que aqui o Occius vai dar uma curada Deixa eu ver, acho que ele vai curar ainda Que eu vou dar ataque básico com o meu Cannon É pra vocês verem a situação Embora o albáfrica que tá nerfando a cura Mas ele curou muito ainda Olha a quantidade de PV que a galera ficou E ele fez isso Galera, é duelo sagrado, né, velho Nos duelos galácticas o dano é maior Então Era pra arrancar mais da metade da vida de todo mundo Ah, mas o Sukiô faz isso O Sukiô cura seu time O Sukiô é tanker O Sukiô Cara O Sukiô se cura Tem como você curar o Sukiô O Sukiô, ele tem um dano absurdo? Tem Mas o Sukiô, ele tem muitos problemas, né Se ele não se curar, por exemplo, né Que é o maior problema Ele é alterado pelo Hypnos O Money Gold não é Ele é papel O Money Gold vai ser um dos personagens mais tank do jogo Ele tem um dos PV mais altos do jogo E ainda aumenta o PV máximo dele Conforme ele vai sendo bufado Então O Money Gold tá da hora, galera Não tem condições Quando eu ouço a galera falando assim Que o Money Gold tá ruim Assim, não são todas as gameplays, tá Que ele brilha Pra quem viu o vídeo de ontem Eu tive Uma certa dificuldade pra afetar o Abafka Porque o Abafka tava Prejudicando demais O Money Gold, né É, é aqueles problemas que atacante em área tem O Money Gold vai ter Porém, ele vai ser É, tanker Então, beleza O Araashi que não falece com dois ataques de canon Sem redutor de dano Por exemplo O Money Gold não O Money Gold tem aí esse lance de De ser tanker Que é um diferencial absurdo do Money Gold Olha a situação Que ficou a rodada 2 do inimigo Eu não vou conseguir usar o Money Gold direito Porque eu já vou arrebentar ele já Porque o Money Gold já deu um ataque ali No final da rodada já deu um rebento E ele vai desistir Mas eu iria vencer na rodada 2 novamente, galera Tipo assim, o Money Gold precisou Ser nerfado O dano dele tá muito absurdo Não tem E, tipo assim É mais fácil Lançar ele Nerfado e depois buffar Que eu acho isso meio difícil Do que lançar o personagem top E depois nerfa Igual foi com a Persephone Mas a alteração foi muito baixa, né Mas aí, ó Curei meu time inteiro, ó Depois, ó O time tá todo curado Então, velho É assim Mesmo assim, ele ficou com o maior DPS Da luta ainda, né O Money Gold Precisou ser nerfado Tava na cara Eu não sei Quando eu falei pra vocês Que o Money Gold Não seria nerfado Eu acredito que a maioria Achou que ele ficaria O dano dele realmente Tava muito absurdo Eu vou mostrar pra vocês agora Por exemplo Tivemos aí o meu vídeo Isso aí Quando eu gravava no celular ainda Do Cannon, né O Cannon Ele também era mais forte Aqui era A descrição das skills dele Olha só a diferença do Cadê eu? Tava a página aqui Ele causava 400% de dano Eu não traduzi isso aqui agora, né E não vou traduzir também, não Mas o Cannon Cadê o Cannon aqui? Deixa eu ver se eu tenho Um Cano comprado aqui Eu acho que eu comprei o Cano Isso aqui já acabou Eu tinha, mas já acabou Ah, ele tá aqui, ó Ele tá no Tá no time aqui Nossa O Cano também Ele foi nerfado o dano dele, né Ele tinha um dano Maior Como vocês podem ver aqui Ele tinha Era 350% Aí eles colocaram o dano verdadeiro Aqui Aqui era somente 400% Então Eles vão fazendo aí Algumas alterações Né Aqui ele dava mais stack Stack, por exemplo Nefado, se eu não me engano Os stack aqui do Do Cannon, né Acho que aqui ele dá 3 E antes ele dava 4 Se eu não me engano Então Ele foi nerfado porque Ele tava muito bruto No No quesito dano E eu tenho um vídeo aqui Do Cosmo BR também, ó Que eu vou deixar Esse vídeo do Cosmo BR No comentário fixado Se eu lembrar Mas esse título aqui, ó Xun Divino vai ser nerfado com vontade Coloquei aqui Vezes 2, tá Porque Ele tava jogando Vezes 1 Mas Cara Olha como O Xun Divino Foi lançado Olha como Obviamente Antigamente eu tinha Redutor de dano Mas Ninguém fazia isso Que o Xun fazia Olha isso Olha isso Que o Xun está fazendo Pra quem aí É das antigas E não tinha contato Chinês Não tinha contato Chinês Isso na rodada 1 Ainda tinha O raio caindo Em cima Dos inimigos Na rodada 2 Pra eliminar O restante Aqui acho que Tem um Shiryu ali Que brilha Um pouquinho Mas ele finaliza Já na rodada 2 É tudo assim Tudo na rodada 2 Assim que ele Estava fechando Não tinha Não tinha bônus Da Luna Tinha um bônus Do Nash Que é um bônus Bem tosco Que a gente sabe Um dos piores Buffs atualmente No game Olha como Ficou a rodada 1 Ele eliminou Um Iki Tipo assim Aí não tinha cura Também antigamente Né Que essa hora Não tinha CR Então O Shun Divino Também foi nerfado E muito dano Se você jogar Nos duelos sagrados Fazer essa mesma Jogada aí Do Nash Com o Luna Eu acho que ele Ranca sei lá Talvez metade Dos pontos de vida É muito pouco dano Que Nerfaram muito O dano Do Shun Divino E por isso Que ele Foi nerfado E é o que Tá acontecendo Com o Money Gold E o Shun Divino Quando ele foi lançado Era um personagem De meta Era Shun Divino Em todo canto Principalmente Shun Divino Com o Shun Divino Olha essa Rodada 2 Do nosso amigo Cara É É absurdo Já eliminou O time do inimigo Todo Né Como eu disse Pra vocês Não tinha Nessa época Não tinha Redutores de dano Né O Debaron Divino Shun Tinha lançado O Shun MM Acho que só o Shun MM Que tinha sido lançado Aí Que ele lançou Um mês depois Olha Esse daqui Essa gameplay Que o Cosmo BR Vai trazer pra vocês É É sem noção Como o Shun Divino Era no Duelo Sagrado E isso acontece Com vários personagens Né São poucos personagens Por isso que eu falo Ah Primeira versão Segunda versão Terceira versão Olha esse dano ali Olha o tanto Que ele causou No outro Shun Sendo que o outro Shun Também é um personagem Tanker Né Ele deve ter gritado Ali Olha essa rodadão Então assim A galera deixou De jogar com Shun Deixou de jogar Com Cano De gêmeos Na época Não Eles ficaram tóxicos Aí No game Também Eles só não acertaram Infelizmente No Cardio Né Com os balanceamentos Do Cardio Eles tentaram fazer Alguma coisa bacana Com o Cardio Mas O time de sangramento Não precisa do Cardio Né O time de sangramento Precisa só do Doco Com duplo turno Praticamente Que joga É o time de sangramento Então quem que vai ser O duplo turno Até uma Luna e Doco É o time de sangramento Né Então Eles prejudicaram O Cardio Nesse Quesito Vamos ver Quando que lançaram O CR do Cardio Que hoje é um dos piores Personagens S Do game Né Recém lançados Mas O Money Gold Vai ser ruim Eu acho que não Ainda Ele vai continuar Com a estratégia dele De causar dano E ainda recuperar A vida Só que ele não Vai ser tão monstruoso Ele ainda pode causar Aquele potencial de dano dele De ganhar na rodada 2 Pode Eu acho que Mesmo com esse tanto de nerp Como nos duelos galácticos A galera Sofre mais dano Que nos duelos Sagrados Né Eu acredito que ele ainda Pode dar aquela Sumitada Da rodada 2 Você Fazer isso Que eu mostrei Nessas gameplays Do vídeo Porém Eu acredito Que vai ser mais difícil Por causa dos 25% Que aumentou Então vai ter condições Sim Do Money Gold Dar essas mitadas Mas Você vai ter que montar Um time aí Mais bacana Vai ter umas situações Mais oportunas Ah vou jogar com o Tanatos Por exemplo Aí o inimigo Joga com um time Que nem ataca O Tanatos nem fica dando Ataque em área Prejudica o Money Gold Por exemplo Ah tô jogando com o Orfeu Aí o Orfeu faleceu Deu o combinho de Aldeba Divino lá no Orfeu Ah congelou o Orfeu Prejudicou o Money Gold Pode acontecer isso Esse aí é um dos problemas Do Money Gold Mas ele foi nerfado Por causa desse problema Do Do como fala Do tão chato Que pode ser Tipo Acumular stacks De esfera E ele já Explodir E deixar o jogo Chato O jogo paia Todo mundo usando Os mesmos combos Do Money Gold Isso não é legal Todo mundo ficar Usando o mesmo personagem Os mesmos times A gente quer Uma variedade No meta Assim o personagem Tem que ser bom Pra ele entrar no meta Não pode ser descartável Igual foi o Cardio Que entrou Ninguém usa Ninguém vê no Jamiel Às vezes quer jogar Pra brincar com o personagem Pra testar alguma coisa Mas testou Teve um enrate Plop E para de jogar Com o personagem Sabe Então isso Eu acho que não vai acontecer Com o Money Gold Ele ainda tem uma mecânica legal Assim que ele for lançado Eu vou trazer o vídeo De invocações dele E Na sequência Eu devo trazer o vídeo Procurar Ele nos duelos Galácticos E aí vamos ver Eu devo fazer talvez uma live Procurando ele nos duelos galácticos Também Pra fazer o vídeo Pra vocês Então amanhã Terça-feira Vai ter live De subir um ranqueado Nos duelos galácticos Então dá uma colada No canal de lives Link na descrição E quinta-feira E quinta-feira Devo fazer uma live Talvez de manhã Pra procurar aí Gameplays Do Money Gold Né Vamos ver se Se ele vai dar uma flopada Ou não Eu estou com expectativas boas Eu acho que o Neth Não matou o personagem Como vocês viram O Kano não faleceu O Kano Nossa Demorou Cair no meta Pra falar bem Demorou mais de um ano Pra cair no meta Quando ele começou a cair Já veio o CR dele Que já fez ele virar Tipo Top 1 No meu conceito aí De personagens DPS Do game E seria isso O Shun Divino Só quem pegou aí Os primeiros meses do game Sabe como o Shun Divino também Era um personagem Bem OP Quando ele foi lançado Tinha um vídeo Até aqui no canal Jogando com ele Tudo 1 E ele foi um dos melhores Personagens Tudo 1 Que eu fiz gameplay aí Que eu trouxe testando Com vocês E seria isso Então Vamos Não é que ele faleceu Ele só Talvez ficou balanceado Né Então talvez O que a Tencent Queria Que ele fizesse Ele vai fazer Que é se tornar Um personagem perigoso Conforme tenha Muitos inimigos em campo Porém Não facilitar Com o que você ganha Tão fácil assim Né Vamos ver o desempenho Do Mano Gold Ele é muito bom Pra enfrentar time de cura E o meta Tá pra cura No global E vamos ver Como que ele vai sair No seu DPS Se ele ainda Vai ficar quebrado Igual ele tá aqui Nos duelos sagrados Ou ele vai ficar só Normal Né Ele não chegará No nível do cano Mas poderá chegar No nível de um Tanatos Por exemplo Já pensou Se chegar no nível de um Tanatos Já tá A pé demais Então é isso Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Mas antes Não esqueça de comentar O que você achou Desse momento De vídeo reflexivo Que eu estou trazendo Aqui pra vocês Valeu E fui Tchau 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 Tchau